Uma coisa a mais, cara, que os estudantes da FAPé compraram para o curso de moda. Oi, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Larissa. Larissa, eu quero saber qual foi a coisa mais cara que você já comprou por causa da faculdade de moda. Eu acho que o iPad e a Apple Pencil. E quanto ficou isso aí? Ah, uns 7 mil reais. Oi, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, eu quero saber a coisa mais cara que você já comprou por causa da faculdade de moda. Acho que o que eu comprei, que eu fui mais besta, foi uma tesoura de tecido. Foi no começo da faculdade, em minha defesa, eu não sabia que tesoura de tecido era barato. Eu achava que era caro. E aí eu gastei 200 reais. Oi, conhece o seu nome? Eu sou a Lê. Lê, qual foi a coisa mais cara que você já comprou por causa da faculdade de moda? Cara, eu já comprei muita coisa cara, porque eu gosto de fazer meus desenhos todos manuais. Mas eu acho que a coisa mais cara, assim, que eu comprei pra faculdade foram os marcadores. Minhas canetas Cupique, eu já gastei, cara, mais de uns 10 mil, assim, de caneta. Minhas canetas Cupique, eu já comprei pra faculdade de moda.